Estamos aqui na praça Solpoente Neste 13 de maio 13 de maio de 2017 O que observamos de diferente aqui? É que vemos que temos uma área interditada na praça Solpoente, aqui embaixo da antiga estação. Aqui foi feito um aramado, uma proteção com uma cerca de arame e ali está escrito proibido ocupação área interditada aqui na praça Solpoente. Então, vemos aqui este aramado, estou falando aramado porque eu não sei o nome técnico para dizer, mas foi colocada uma armação, uma tela em toda a extensão da antiga estação ferroviária aqui na praça Solpoente e foi colocada também a informação de que é proibida a ocupação área interditada. Aqui, tempos atrás, ficavam os andarilhos, mendigos, enfim, pessoas que não tinham ocupação. as vezes consumindo droga, bebida alcoólica, fazendo suas necessidades fisiológicas por aqui. E neste sábado, dia 13 de maio de 2017, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio, observa que essa área então, na antiga estação ferroviária, na praça Solpoente, está interditada, tanto para o passeio público, as pessoas que passam por aqui, quanto para os mendigos, os andarilhos, enfim, as pessoas desocupadas, que a utilizavam para praticamente morar, né? Dormiam, comiam, bebiam, consumiam drogas, né? Pelo menos é a informação que tínhamos. Bebida alcoólica é certo, né? É certo o que faziam. Drogas é uma suposição que a gente tem, né? Então, havia uma grande reclamação quanto a isso, por muitos pedestres, muitos frequentadores da praça. Então, neste momento, o que vemos aqui, nesta manhã de sábado, 13 de maio de 2017, é este ar amado aqui, essa tela de proteção, e a informação ali, né? Informação de que é proibida a ocupação, a área está interditada. Ali mesmo, vemos um local onde havia um fogão, olha só. Ali, havia um fogão. O fogão foi até deixado ali, fogão improvisado. E eu não sei como será o projeto futuro, mas vemos que a área foi interditada. Também não sabemos para onde foram, porque é uma passagem, assim, eventual por aqui, aleatória. E vimos que a área foi, então, interditada, foi telada, né? É uma tela, não sei qual o nome técnico certo, mas foi colocada uma tela e escrito ali, então, interditada. Será que vai resolver? Será que vai resolver? Não sei. Também não sei. Para onde foram os moradores de rua. Hoje realiza-se a feira livre do produtor, lá, temos a feira livre, né? E aqui, então, onde começa a área que foi interditada. E aqui está escrito o seguinte, foi interditada pela defesa civil. É, nós estamos registrando para que você saiba, né? Você que frequenta o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio. É informação para você, que a gente observa em nossa cidade, que a gente pode registrar, a gente registra. Um abraço, minha saudação especial, a paz do Senhor Jesus Cristo com a intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, hoje fazendo 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Aliás, estamos vendo aqui um dos mendigos, né? Que ocupavam a área aqui, me parece. Está aqui, deitado por aqui. Dois. Um, dois, né? São dois mendigos. Dois ocupantes de áreas públicas, né? Duas pessoas em situação de rua. Aqui temos o prédio do Ministério Público, que foi desocupado porque estava com problemas de rachaduras, né? Infiltrações. Então, é isso. O prédio do Ministério Público foi desocupado. Aqui, inclusive, está escrito que o prédio está em novo endereço, na Rua Moaciravidos, número 151, Antiga Franco Veículos. Então, uma mudança, conforme está escrito lá dentro, se deu. A mudança de sede, não está avisando se volta para cá, mas está dizendo que a mudança de sede e o funcionamento é na Avenida Moaciravidos, 151, Antiga Franco Veículos. Nós vemos aqui também, parece que uma obra que está sendo realizada aqui, deve ser uma obra de drenagem. Tempos atrás, nós falamos aqui no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, sobre o alagamento que acontecia quando chovia, as águas se empossavam aqui e também na parte lá de trás. E agora vemos aqui, é um serviço, me parece, de drenagem, né? Então, são algumas obras aqui na Praça Salcoente. Repórter Paulo Maciel, para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio. Aqui na Praça Salcoente, registrando então, aqui esses momentos de... área interditada na antiga estação ferroviária. Obrigado a todos.